Agora eu queria saber quem foi que mandou o nosso projeto pro seu Nogueira. Ai, Ériclis, já te falei. Deve ter sido alguém lá da Buxicho que pegou o rascunho do projeto e mandou. Ou então ele ouviu algum comentário, sei lá. Vai ver que ele tem tinho, hein, presa? Ériclis, tá viajando? Desculpa, Fernanda. Estava pensando em outra coisa. Você é muito importante pra mim, sabia? Eu não posso esquecer disso. É, não pode mesmo. E outra coisa que você não pode esquecer é que o Bart está esperando o padrinho dele há horas. Silvio! Silvio, cadê o seu padrinho dele? Cadê? Cadê meu crente? Cadê meu crente? Peraí que o padrinho pode chegar atrasado. Cadê? Cadê? Tô indo, hein? Tô indo. Que eu devo estar lá já me esperando. Ah! Peraí, Ériclis, eu também vou. Eu não sei se é proibido, se não tem perdão, se me leva ao abismo. Eu não sei, se este amor é pecado. que tem castigo se faltarão as leis honradas de nome e de Deus só sei que me atorbe la vida como um torneidinho Ele quer me afogar? Ele quer me afogar? Ele quer me afogar? Eu te batizo Bartolomeu Simões de Andrade Silva É, Silva, reverendo o senhor me desculpe mas é o E que dá o toque aristocrático você descobriu ele, não é? Sim, perfeitamente Eu te batizo Bartolomeu Simões de Andrade e Silva De novo? Mas quantos banhos será que eu vou ter que tomar? Estranho esse tal de batizado, viu? Obrigado Olha lá os dois trapaceiros, olha Eu tenho que dar um jeito de todo mundo ver o que eles vão fazer Acho que o Bart fez xixi Fique tranquilo porque trocar a fralda é com o papai aqui Eu sou craque, eu sou fera em trocar a fralda Bem batinho Vamos lá, garoto Um pouquinho de talco, hein, Bartinho Ok Isso E aqui Sentiu? Sentiu a categoria do paizão? Ah, vou trocar a fralda é moleza, meu filho Ligar a babá eletrônica também Ai, Júlia, será que não tem problema a gente ficar fazendo isso aqui assim? Com nada, o Ericos é meu brother Além do mais, ele falou que me empresta esse quarto sempre que eu precisar Ah, e agora você tá precisando, né? Precisando Eu tô necessitadíssimo Ai, Júlia, eu aposto que você arrasta todas as garotas pra cá Não, só as especiais, respeito a você Ai, você é um canalha, sabia? Ai, mas eu te adoro, viu? Eu também te adoro, gatinha Mas esse cara é um pulha Mas é um galinha Mas ele não pode fazer um acontece com a Joana, cara Que coisa... Mas que absurdo Faz o seguinte, pai Segura esse safado que eu embulacho ele